Você está cansado de fazer faxina? Tem que passar um pano ou a vassoura no chão todos os dias, acordar e ver que a poeira acumulou tudo de novo? A tecnologia pode ser a sua aliada nessas horas com o robô que você programa para fazer uma faxina automática. Parece até um sonho, mas o Homebot LG existe e funciona de verdade. Você só precisa dominar os controles, deixar a sua casa preparada e aproveitar esse Android, que é praticamente uma versão jurássica da Rose e dos Jetsons. Testamos o modelo VR6567 e as nossas impressões você confere a seguir. O Homebot é composto de três partes, o robô, o controle remoto e a home station. No robô, sensores ultrassônicos e duas câmeras detectam objetos, pessoas ou obstáculos variados. As câmeras mapeiam piso e teto, mapeando a região. Os sensores impedem ele de bater em obstáculos como vasos, cadeiras e até pessoas. Com o tempo de uso em um mesmo cômodo, ele memoriza o ambiente para desviar mais facilmente e ficar sempre na área de limpeza. Ele tem duas estruturas de limpeza. Escovas laterais puxam a sujeira para debaixo do robô e possuem um alcance maior do aparelho, permitindo a limpeza de locais de difícil acesso. A escova principal parece um rolo compressor e atua junto com o sistema interno de sucção, que puxa partículas para um compartimento interno que armazena a sujeira. Ele é acessado ao puxar a tampa superior do Homebot e tirar a caixinha, que deve ser aberta só perto da lixeira. Sempre limpe a escova inferior, já que ela costuma acumular pelos e fios. Um pente especial que vem na caixa pode ajudar você nesse trabalho. No geral, o design dele é elegante e o tamanho é ideal, com a altura certa até para passar por debaixo de alguns móveis. A estrutura não é lá das mais resistentes, mas nem precisa de tanto. O controle remoto liga o robô, além de permitir a seleção dos modos de limpeza. Ele é bastante completo, compacto e intuitivo. Apertando o botão Home, o robô retorna automaticamente para a dock de recarga e inicia o carregamento automático. Em nossos testes, notamos que ele tem dificuldades em achar a própria casa se estiver em outro cômodo ou se o local está cheio de obstáculos e objetos. Se ele estiver no meio de uma limpeza programada e a bateria estiver no fim, ele faz o retorno para o dock sem a sua ordem. 100% de carga é atingida em aproximadamente 3 horas. São 3 modos básicos de limpeza automáticos. Zig-zag, célula a célula e espiral, além de um em que você programa um trajeto. Usando as setas do controle, você pode fazer o controle manual. Mas esse método é bem limitado, com comandos que reagem com atraso e que tiram a graça do produto. O Clean Master é incrivelmente silencioso, mas também pode operar com o Turbo Mode. Ele é barulhento e gasta mais bateria, mas o serviço é mais garantido. Com ele ligado, o robô opera com o motor de sucção e os esparadores a uma velocidade maior. É possível agendar um horário diário para limpeza. E ele é tão inteligente que se for tirado do lugar, ao ser recolocado no cômodo, busca a localização anterior. Se quiser um serviço melhor, o Homebot pode ser equipado com um pano de microfibra e limpado com um pente extra. A voz dele é uma das maiores surpresas. O robô se comunica em inglês, claro, quando o compartimento da sujeira está cheio, quando entra em contato com um objeto não identificado e até quando sente que você está muito perto e atrapalhando o trabalho. É meio assustador ver ele assim com vida própria, mas tudo bem. Você pode colocar ele no mudo. O Homebot é um inspirador de pó automático cheio de funções e bastante profissional. Por isso, o preço dele no mercado pode ser um pouco salgado para o quanto você está disposto a gastar. Tenha em mente que os sensores funcionam muito bem, já que ele reconhece até degraus para não cair de escadas. Quando entra em contato com o PES, ele fica descontrolado e pode até subir em cima do seu calçado, mas leve em conta que ele é programado para ambientes vazios. Se ainda assim você quer um produto do tipo, com funções mais básicas e um pouco mais em conta, dê uma olhada na linha de aspiradores da Rumba. Só que o Homebot da LG é sem dúvidas um grande e surpreendente passo em direção ao futuro. Confira esta análise também no site Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho